Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sorriso no rosto, afinal, hoje é dia de furacão, hoje é dia de atlético e detalhe, coisa rara nessa temporada Atlético jogando domingo 4 horas, horário nacional do futebol, horário mais tradicional de, pô, almoça bem Faz aquele churrasquinho, faz aquele prato bom, farofinha, porra, uma carne gostosa e depois senta pra ver o furacão tomando mais gelada Então, hoje eu já passei o gabarito do roteiro que vocês tem que seguir aqui Agora a gente vai falar um pouquinho do roteiro que o Atlético vai ter que fazer lá no Mineirão Pra ver se consegue tirar um pontinho ou quem sabe até uma vitória O fato é, o Atlético Mineiro nesse confronto é o favorito, não vou mentir pra vocês Tem um time melhor, vive uma fase melhor, talvez a melhor fase de um clube no futebol brasileiro E a gente tá indo ali, ó, como franco atirador Mas não é difícil ser franco atirador, muito pelo contrário Sendo franco atirador que o Atlético começou esse trabalho que tem seguido muito bem, né? Começou lá na temporada passada E a gente vai ter que ser um pouquinho um time de 2020 em 2021 Pra ver se a gente consegue competir com esse fortíssimo Atlético Mineiro Levando ainda em consideração que o Atlético deve entrar com um time reserva pro Mistão Algum titular pode jogar, mas a tendência ali, a entrada do Kelvin A tendência é a entrada do Jadson Enfim, Renato Kaiser, Carlos Eduardo Um time bem com a cara de 2020 mesmo Antes da gente começar o vídeo, tá aqui embaixo, Evolução Pisos Melhor empresa de pisos de todo o Paraná Se você trabalha com engenharia, se você tá reformando sua casa Se você é arquiteto, se você trabalha na construção civil Evolução Pisos Instituto Arnubac, estudante de direito, profissional, advogado Quer se especializar, tá precisando de uma mentoria Instituto Arnubac, beleza? E também, Wagner Luiz Guimarães Pra resolver qualquer problema que você tiver Na área imobiliária, todos os dados estão aqui Daqui a pouquinho vai passar a tarjinha também Pra vocês terem total noção da galera que ajuda aqui o canal Então se você é um empreendedor E tá precisando e querendo divulgar seu negócio Divulga aqui no Três Pontos Vamos falar do jogo, cara Porque quando eu começo falando que o Atlético Mineiro É realmente o favorito Eu acho que é pra alinhar as expectativas Eu acho que o próprio Atlético sabe disso, sabe? Eu acho que a tentativa de não usar um time misto A tentativa de usar um time que não é totalmente titular Passa um pouquinho por aí Obviamente o Atlético quer os pontos Ia ser fantástico pontuar no Mineirão Mas eu acho que é aquela cabeça Cara, já vai ser muito difícil pontuar contra o Galo Um time que vem numa sequência muito boa O Hulk voando Você tem Nath, o Zarate, o Vargas Voltando a sua opção Então já que é um jogo difícil da gente pontuar com os titulares É melhor poupar Ainda levando em consideração Que tem um jogo importante quarta-feira Que pode botar a gente Nas quartas de final da Copa do Brasil Se minimamente empatar com o Atlético Aniense Então acho que é um fator assim Pra gente levar em consideração Que a temporada exige que a gente faça escolhas E o Atlético tá realmente optando pelas Copas Mas uma semana que isso fica claro Que jogadores importantes são poupados no Brasileiro Pra focar na Copa Que nem aquela semana lá do jogo do Ceará Onde a gente opta pelo time de titular Contra o América de Cali Em Cali E reservas no Castelão Então tá muito claro A temporada do Atlético Focar nas Copas Campeonato Brasileiro Vamos tentar se manter no mais alto da tabela Mas a gente tem que entender também Que por enquanto Enquanto os reforços não chegam A informação que eu tenho é que vão chegar O Atlético vai precisar ir dosando Óbvio que é uma corda esticada Mas mesmo com essa corda esticada Algumas escolhas precisam ser tomadas Como a gente falou É um time muito forte O Galo sim É um time que vem numa sequência realmente muito boa Teve um início meio oscilante com o Cuca Mas parece que esse início passou E o time começa a render Muito nas individualidades De Hulk E Nátio e Zarate Mas também É um time que desde a temporada passada Ele tem um defeito Eu acho que é um defeito Que o Atlético pode explorar A previsibilidade Eu não sei Como o Galo vai entrar em campo Não tem a escalação do Galo Enquanto eu faço esse vídeo Mas eu sei como o Galo vai querer jogar Dando amplitude Tentando abrir o jogo Hulk flutuando Nátio flutuando Zarate flutuando Tentando gerar espaço Tentando botar o Hulk em profundidade E atacando com um bloco Muito, muito, muito alto Todos os jogadores do Galo Devem ocupar o campo de ataque Desde o Júnior Alonso Heavy Como vem fazendo nos jogos contra o Bahia Você tem um toque de bola muito elevado E porra, a cua Mesmo o time rival Sabe? E a partir daí Eu lembro do principal tropeço do Atlético Na temporada Pelo menos pra mim Que foi o jogo contra o Fortaleza Um jogo que o Atlético cria bastante Eu acho que a gente tem que ter na nossa cabeça Que o Atlético vai ficar com a bola O Atlético vai levar o perigo ao gol O Atlético vai fazer o Bento trabalhar O Atlético vai chutar a bola raspando A gente tem que evitar Que eles façam muitos gols Assim como o Fortaleza conseguiu evitar Não é um jogo pra gente pensar Em potencializar nossas qualidades É um jogo pra gente pensar Em minimizar as qualidades do Galo Então a gente tem que Pra mim Congestionar o meio campo Evitar que os meias Estão em liberdade Pra botar o Hulk pra correr Porque a gente não tem zagueiro Pra parar o Hulk, gente Nem Thiago Heleno Nem Pedro Henrique Muito menos a Ivaldo e o Lampatrick O fato é esse O Hulk vive uma fase Física e técnica Que hoje ele é imparável Então se a gente não consegue Parar a flecha A gente tem que parar o arco Então pensaria Num meio de mais mobilidade Pra fazer as transições E tentar agredir o Atlético Mineiro Num contra-ataque A estratégia do jogo do Atlético Não é muito diferente Do que foi, por exemplo Contra o Galo ano passado No mesmo Mineirão Se defender bem Contra-atacar Inclusive é um jogo Pra gente se esperar muito Na equipe de 2020 Uma equipe que entendeu Que destruindo Ela conseguiria Construir bons resultados No Mineirão Vai ter que ser isso Transições rápidas Organização defensiva Pelo amor de Deus Eu vou pedir aqui Pra você, meu Deus Que venha um clichite Que venha um jogo Sem sofrer gols Por favor Mas acho que o time Reserva do Atlético Ele tem boas peças Pra puxada De contra-ataque Se a gente tiver Por exemplo Uma dupla de volantes De Eric e Christian É uma dupla de volantes De uma transição Muito rápida É uma dupla de volantes Que sai da defesa E chega rápido No ataque Se a gente tiver Carlos Eduardo Por um lado Se a gente tiver O Jadson Sendo esse cara Que lança Se a gente tiver O Kelvin Pela lateral É um contexto Assim que Pode ser muito potente Pra gente contra-atacar O jogo contra o Fortaleza Por exemplo O lado direito Foi o caminho da pedra Ainda acho que era o Arana Que tá na seleção olímpica Mas o Dodô Tem ainda mais dificuldade De recomposição Sabe? Então a gente tem que entender Esses mínimos detalhes Pra gente Saber agredir Por isso que eu falo O profissional mais importante Do Atlético No dia de hoje Não vai ser Cadu Não vai ser Jadson Não vai ser Kaiser Não vai ser Bento Não vai ser Thiago Heleno Enfim Não sei quem vai jogar Vai ser o Antônio A estratégia que o Antônio traçar Ela precisa ser certeira Como eu falei Franco é tirador Franco é tirador Não vou enganar vocês não Não é que o Atlético Vá pro Mineirão também Pra ser goleado Pode até ser Pode golear Tudo pode acontecer Mas eu acho que competir É muito importante A gente fala aqui Muito de competitividade Competir é ter organização Defensiva Não é deixar espaço Não é deixar o Atlético Trabalhar na entrelinha No espaço Entre linha defensiva E linha de meio O Atlético vem levando Muita vantagem nisso E competir é ali Desarmar Ter uma boa porcentagem De duelos vencidos Fazer algo que o Atlético Faz muito bem Na hora do ataque Buscar o espaço vazio Que é a partir das inversões Então acredito Que o Atlético Tem essa capacidade sim Mesmo com jogadores Reservas Sabe Obviamente o nível cai Obviamente a gente tem Um time titular melhor Que o time reserva Mas É mais um dia Pra gente entender A força do nosso elenco E como já falei Pra vocês Durante a semana Não é pra gente pensar No jogo curdo Com o Ceará Como referência Desse time reserva É pra gente pensar Contra o Fluminense É pra gente pensar Contra a Juventude Jogos que os reservas Realmente deram conta Do recado Obviamente o Atlético Mineiro Tá num nível assim Que talvez o Atlético Ainda não tenha enfrentado Na temporada É um nível muito alto É um nível muito Significativo Sabe Mas Vai ser um desafio legal Como eu falei É mais um capítulo De uma história Muito longa Que é a temporada 2021 Pro Atlético Uma história Que pode ter um final Muito feliz Mas pra isso Alguns monstros Precisam ser combatidos E um desses monstros São os principais times Do futebol brasileiro Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro E a gente vai pegar Uma sequência constante De enfrentamento Contra essas equipes Então é isso Não dá pra exigir vitória São times maiores São times melhores São times mais ricos São times Com elenco melhor E a gente precisa Entender nessas limitações Entender nessas limitações Não significa Desistir do jogo Significa ter uma estratégia Mais clara Que a gente pode Visitar os caras E quem sabe Lutar por uma vitória Esses times também Tropeçam Como a gente falou O Galo tropeçou Pro Fortaleza O Galo não conseguiu Ganhar de um Boca Que não é um grande Boca Não é um Boca tão forte Sabe Então acho que Naturalmente A gente pode Pode sentar Pra ver o jogo E ter esperança Que alguma coisa boa Pode acontecer Mas deixando claro A gente precisa saber Nessas limitações Os favoritos São os caras E a gente precisa Se defender bem Se a gente fizer isso tudo Quem sabe Surgir uma bolinha Pra gente empurrar Pro gol Beleza Tamo junto Rapaziada